Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, não sei se dá para eu ver ouvir, tá? Esse aqui, ó, esse aqui é o engobe, isso aqui impermeabiliza a peça, tá? Aí como que ele é aplicado? Ele é aplicado assim, ó. Aqui a peça sai da bruta e aqui ela já sai com o engobe. Essa camada aqui impermeabiliza a peça, é o primeiro processo que um monte de processos tem para frente. Isso aqui é a primeira camada de impermeabilizante, depois disso vem mais um monte de coisas, cicatria, aí vai pigmento, não é um monte de coisa. Isso aqui é a primeira etapa da impermeabilização do processo. Segunda camada, pessoal, o primeiro lá foi o engobe, aqui é o esmalte. É a segunda etapa e ali na frente, pessoal, é a decoração da peça. Se ela vai ser madeirada, se ela vai ser corta. Ali na frente é o HD, né? É a máquina que faz o processo de decoração da peça, vem na frente. Vamos lá ver, vamos lá ver agora, ok? Pessoal, estamos na terceira etapa aqui da produção. Já vocês viram a preça e esse material aqui, eu vou mostrar para vocês lá. De prensa, ele já sai com essa textura aqui, ó. É esse material que está sendo produzido, ó. Tá vendo? Ele já sai, a prensa já deixa ele texturado, ele já tem o relevo lá da prensa. Aí você vê o engobe, você vê o esmalte. Ele chega nessa rádio aqui, ó, assim. Ele passa por aqui, pessoal, é tipo uma impressora da sua casa. Mas não é, sabe? É difícil. Ele sai assim, ó. Detalhe. Eles estavam me explicando... Vem cá. Estavam me explicando lá fora que esse aqui é um processo em HD. Lá fora tem um processo convencional, né? E esse aqui é um processo em HD. A diferença é que aqui a qualidade de precisão é imensa. A máquina HD, igual o que ele falou, é uma impressora digital. Então, o que você colocar no desenho, você monta no computador. Você faz desenho no computador. Isso aí você joga na máquina. E a máquina vai ser regulada, vai imprimir o risco. Então, se você quer fazer uma pedra, quer fazer um mármore, quer fazer um cimentado, a máquina reproduz igualzinho você fazer no computador. Entendeu, pessoal? Hoje em dia, nós, como profissionais, você como consumidor, tem uma gama gigantesca de materiais para escolher, para a gente assentar, como profissional. Tem materiais que imitam aquela casca do corpo, tem materiais que imitam pedra de vinha, madeira. Por quê? Graças a esse sistema aqui, o processo todo da prensa já como relevo, mas o sistema em HD dessa máquina aqui é que dá a precisão. Muita gente chega em obra que a gente assenta assim, isso aqui é madeira mesmo? Aí a gente fala, não, é porcelanato. O cara, mas parece madeira. Por quê? O processo produtivo no Brasil hoje do porcelanato, show de bola é muito tecnologia empregada na produção do porcelanato. Beleza, pessoal?